Aí ó, começando mais uma no YouTube, num momento muito difícil da nossa vida, eu tava conversando com o Nasi, você tá bem de saúde, da cirurgia que você fez igual a minha, queria te perguntar isso Nasi, como você é um cara de um QI elevado, qual a sua visão que você tá vendo daquilo que as pessoas estão fazendo com a gente num momento tão difícil da humanidade, por que esses políticos estão arrebentando com a gente, por que as pessoas estão brigando por se autosvalorizar? Bom, prazer estar com você mais uma vez, né, tô saudade, né, eu digo saudade porque eu tive a gente todo dia na televisão, né, mas assim, agora batendo um papo, né, tete a tete, primeiro rapidamente te falando, tô bem de saúde, não só na saúde, não contrair o vírus, né, tô tomando todos os meus cuidados, isolado, quando sair com máscara, blá, blá. A minha bariátrica foi realmente das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu dei uma engordadinha, uma engordadinha porque eu bebo, e bebo bem, diferente também de você, você manteve a fórmula aí porque tu não bebe mais, né. É, imagina, blá. A sua pergunta, né, vou tentar ser bem contundente como você é, né, por que não dá pra gente viver na ilha da fantasia? Não. Porque, às vezes, o futebol nos dá, né, o que eu vejo é, pô, talvez, quem, eu nunca pensei que ia passar por isso e ver a humanidade passar por isso, Neto, porque pior que o vírus são os nossos governantes. E aí não vou falar nem de esquerda, nem de direita, não vou falar nomes, que cada um vírus é só carapuça. Porque enquanto nesse país aqui a gente vê as pessoas se utilizando, né, dessa doença ou pra desdenhar ou pra lucrar, quando a gente vê aí os nossos políticos, né, nossa Câmara votando aumento atrás e aumento pra si mesmo, num país miserável, e mais que isso, tentando votar mais imunidade pra eles, enquanto deveriam estar vendo, é, enquanto deveriam estar vendo aí auxílio emergencial, quando os nossos políticos tinham que ver lá atrás a vacina, você vê a vergonha que é o Brasil no mundo, né? Isso. O que que eu posso fazer? Eu não sei qual peste é pior, se é o vírus ou se é a nossa classe política. E o Brasil, que sempre foi vanguarda, né, de vacinação, eles pouxam destruir isso. Aliás, só falando isso, eu adorei aquele seu meme lá do, bate aqui na bunda, aí vai na outra, vai lá. Briga numa bunda, pá, briga na outra, pá, briga numa bunda, pá, briga na outra, duas, pá, pá, duas, pá, duas, pá, duas, pá, pá, isso. Eu tinha que ter mais isso, viu, tinha que ter mais essas campanhas bem humoradas. Isso. Porque é fogo, né, então eu ainda vejo pessoas que são pessoas até com um certo esclarecimento, acho que você deve ver também. O contrário é a vacina. Que ainda ficam duvidando, é, é, ah, vou virar jacaré, ai, teve gente que pegou AIDS na Austrália. Pô, eu falo assim, vocês são malucos, cara, a vira a internet. Pô, você é burro, cara, você fica, qualquer coisa que ele fala na internet, você escuta? Precisa mostrar pras pessoas que a vacina é vida. O que não é vida é você lutar pra ter armas. Olha o John Biden, que entrou no lugar daquele lunático, que é o Donald Trump, que não sabia, por exemplo, os caras estão sendo vacinados até maio, todo mundo tá vacinado nos Estados Unidos. E nós, que só fomos o país de dar a vacina dos nossos filhos, de tudo, não é só a vacina pra quem tem dinheiro, não. Muito pelo contrário. Todas as pessoas são vacinadas de uma maneira ideal, com um cariteirinho, bonitinho. E aí a gente fica brigando, se é da Johnson, se é da China, se é da Oxford, não importa. E hoje não é mais o velho, o senhor, o idoso. Hoje todo mundo tá morrendo. Teve gente da minha família que morreu. Teve amigos meus que morreram, mães que morreram, filhos que morreram. Então a gente precisa falar sobre isso pra que a gente possa deixar pra vocês que a vacina é vida, do meu ponto de vista. E veja só, por exemplo, é bem claro isso. Eu tinha tomado já a tríplice viral antes, logo no começo da coisa. E na tríplice viral, você sabia que a gente já toma pra Covid anterior, que teve uma Covid, essa é a Covid-2, né? E pelo problema de falta de vacinação, isso é a teoria da evolução. Por toda essa circulação, é a própria evolução das espécies que faz criar um pior e cada vez pior. E os caras brincando, falando que é gripezinha, que é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Assim, pra terminar, então é importante que vocês tomem a vacina. Política não é mais importante que uma vida, tá bom? Ô, Nasi, a dificuldade pra vocês de shows, de se manter, essa pandemia também vem arrebentando nesse sentido também pra vocês, né? Ah, total, né? Nós somos, a gente tá no fim da fila, né? Vocês estão no fim da fila. No fim da fila, só quando tudo se normalizar. Claro que a gente faz uma coisinha ou outra, uma live, aquela coisa que é assim, que nem o seu programa de televisão. Você vai num estúdio, grava, você em contato, aí depois passa num festival, que é um festival através do YouTube, através de outras plataformas. Mas isso não é nossa vida, né? Não. E o que eu tô vendo, eu, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus e aos meus guias, que eu sou de Orixá, né? Pô, que bom. Todos nós somos filhos de Deus. Isso. E eu agradeço porque eu tive uns últimos anos tão prósperos, né? Que eu pude fazer, guardar um dinheirinho, né? Graças a Deus. Pra não passar maiores necessidades. A delícia em nós, né? Mas eu vejo... É, claro, você sabe como é que é. A vida de jogador é mais curta ainda do que de cantor, né? É. Se não fizer isso daí, não é todo mundo que vai ter o talento como você pra seguir na televisão, e outros menos, né? É, você quando fala dos Orixás, era legal você falar, porque tem muita gente que não tem esse entendimento, que faz uma ligação com a Macumba, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que significa, né? Os Orixás, o quanto que eles são importantes. Claro, Deus é um só, entendeu? E está presente em todas as religiões, ou pelo menos religiões que pregam bem, né? Isso. O que eu vou te falar. A humanidade não precisa de religião, ela precisa de benevolência. Então se a pessoa é ateia, se a pessoa é cristã, é budista, é evangélico, isso não importa. Esse é meu guia, eu nasci católico, né? Passei pelo espiritismo, mas me encontrei numa religião onde os Orixás são expressões da natureza. E o meu sacerdote, ele só prega o bem, só prega a tolerância. E espero que todo mundo tenha sorte que eu tenha, seja a religião que escolheu. Há muito tempo, Nasi, que eu venho chegando a madeira na diretoria de São Paulo, porque o São Paulo é tão grande, tão grande, sempre foi o clube mais democrático do país. A história mais bonita dos clubes pra mim é a do Vasco. Porque o Vasco foi o primeiro clube a deixar um negro jogar futebol e brigou com todo mundo sobre isso. Exato. Tanto é que o Fluminense fazia com que os negros jogassem com o pó de arroz. E por isso que é o pó de arroz. E o São Paulo acabou herdando essa p***. Exatamente isso. A chegada do Muricy, a chegada dessa nova comissão técnico, também do Júlio Casares, como que você, como grande São Paulino, a visão do São Paulino, quando se pensa em personalidade, se pensa em Nasi do São Paulo. O que isso também é uma responsabilidade pra você. Não sei se você tem esse tipo de visão, assim, quando o São Paulo tá tão bem ou quando o São Paulo tá ruim, de você ser cobrado ou não por essas duas situações. Caramba! Esses conselheiros do São Paulo, ninguém sabe a cara deles, cara. Quando eu cheguei, eu já cheguei nesse c***, no norte do país, eu já cheguei no capital do norte do país, com o pessoal com bandeira de São Paulo, parecendo que era uma guia. E também passa na rua, é, Bambi! Que terror, é, Bambi! Porra, cara! Esses caras que são conselheiros de São Paulo, nenhum deles passa por isso, cara. Eu vejo que, bom, primeiro que o São Paulo, do jeito que tá, pior não fica, né? Não, não. Espero, né? Porque o Casares reerdou aí uma dívida que vai ter que administrar, quem sabe nessas horas, dando chance pra base, contratando pontualmente, gostei da contratação do Orelluela. O Casares é um cara jovem, o Casares. Diferente do... Desculpa, Nath, diferente do Juan Fran, que trouxeram pro cara ganhar 900 pau, ficou um ano, levou 11 milhões, 11 milhões e meio e não deixou legado nenhum. Pô, tá de sacanagem com o São Paulo fazer isso aí, né? Ô, Neto, você bate muito isso no Corinthians, né? Então, você só bate... Você acha que isso aqui foi burrice dos caras? Ah, vou pagar 900 mil, aí que ele joga. Isso tem coisa aí, não tem? Não, mas não tem. Tá parceira de gagem, né? Não, a verdade, além de ter coisa, tem o gato no telhado, porque ele fica um ano, leva 11 milhões e meio, agora não. Agora, Muricy, quem que é o lateral direito que a gente precisa? O Orelluela. Orelluela, que jogou no Cruzeiro e no Grêmio. Legal. Eu faço três zagueiros com todos os campeonatos, eu posso botar ele um pouco mais à frente. E o Daniel Alves como um ala mesmo, acho que talvez é uma visão diferente que o São Paulo tá tendo hoje. Sem dizer que nós trocamos o Zé Ruela pelo Orelluela, deve ser melhor, né? É, essa foi boa, foi muito boa. Pô, o que tem de Zé Ruela jogando bola, hein, cara? Ah, você deve... Meu, jogadores da tua geração, deve olhar, vocês devem ter uma raiva, né? Pô, o que esses caras ganham, a maior parte deles tem muitos que estão no banco, que ganham num mês, o que você não ganhava num ano, cara. Ganha 500 pau por mês, a torcida ganha quanto? 800 reais. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé. Ó, vou contar pra você, o que o Cazares, o Otero e o Luan, eles ganham os três em salários, eu não ganhei nos sete anos jogando pelo Corinthians. O Nasi, pra terminar, assim, na nossa entrevista, em relação àquilo que o Municir fez pro São Paulo, o ídolo que ele é, o pessoal deixar ele trabalhar, eu acho que o Municir vai fazer o São Paulo voltar a ter as suas origens, se falar a verdade. Ah, sem dúvida, né? Porque o Nasi é sinônimo de trabalho, é sinônimo de amor à camisa, à instituição, né? É um cara que entende de bola, foi um técnico campeoníssimo, um burocrata. É, honesto, isso não é, como você mesmo diz, isso não é nem qualidade, isso já deve ser pré-requisito. No futebol, no futebol hoje é um... Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Tenho certeza que foi uma grande escolha, em vez de um burocrata. Beijão no seu coração, Nasi. E que se cuida aí e continue com seus pensamentos maravilhosos e orixá pra nós, irmão. Axé. Valeu, Nasi. Você sabe que eu peguei um tique seu, né? Qual? Eu tô falando pra caramba esse daqui. É, como é que é? Diga-se de passagem. É, porque eu peguei isso aí, eu peguei isso aí sem querer, porque as pessoas falam, mas diga-se de passagem, fica na sua. Mas diga-se de passagem, vai tomar no meio do olho do seu c... Diga-se de passagem, eu quero que você se f...